A Sociedade Brasileira de Urologia está sempre preocupada em ampliar o espaço de trabalho urologista. Se os senhores prestarem atenção, está havendo mudanças ou estão havendo mudanças muito importantes na forma de se tratar o câncer no mundo. Eu creio que nós estamos num momento semelhante àquele que viveu Fleming com antibiótico em relação às novas drogas orais para o tratamento do câncer. Os urologistas não podem ficar de fora desse mercado de trabalho e por isso a Sociedade Brasileira de Urologia precisa da sua participação num projeto de pesquisa, um questionário online que está sendo enviado aos senhores para que respondam como nós tratamos no Brasil o câncer de próstata, a resistência à catação. Isso significa aumento de mercado de trabalho e maior empoderamento da Sociedade Brasileira de Urologia. Somos todos muito fortes quando somos unidos. Obrigado. 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 Obrigado.